Música Olá, boas a todos. Por que é que sou sempre eu a abrir o programa? Oh Daniel, que tal começares por hoje, hein? Ah, está bem Joana, vamos então a isso. Ah, boas a todos. Hoje estamos excêntricos e futebolísticos. Vamos mostrar-te o trailer do PES 2011. E também temos o Passatempo Ótimos, ofertas My Games e a análise do RPG Nias e uma retrospectiva para matar saudades. É já a seguir. Corria-lhe uns 5 anos de 1987. Ainda nem eu era nascida e toda a gente andava doida com o filme Top Gun. E como todos os miúdos na escola queriam ser um Tom Cruise e pilotar um F-14, a SEGA fez-lhe a vontade criando o jogo Afterburner. Com uma história de sucesso e com um novo capítulo já nas lojas virtuais da PSN e Xbox Live, Afterburner marcou a história dos videojogos. Vamos recordar. Em tempos antigos, eram poucos os simuladores que nos ofereciam a possibilidade de pilotar um caça e viver a experiência que poucos têm a oportunidade de pôr as mãos em cima. Foi então que em 1977, vindo dos estúdios da SEGA AM2 e da mente brilhante Yu Suzuki, surgiu, primeiramente nas arcades e posteriormente nas consolas caseiras, um jogo que se tornaria icónico chamado Afterburner. Yu Suzuki, ao longo da sua carreira, demonstrou um interesse e uma paixão enorme pela cultura do Ocidente, que usou como inspiração na criação de jogos da sua autoria. Foi dessa inspiração que surgiu Afterburner, um jogo que nos punha na pele de um piloto e um caça, onde grande parte da ação se passava a sobrevoar um oceano com cores que enchiam o olho, enquanto ouvíamos músicas com o estilo rock, fazendo lembrar o filme Top Gun, de Tony Scott. Afterburner, enquanto arcade, era constituída por uma cabine que fazia uso de sistemas hidráulicos para se fazer mover, consoante os movimentos do avião, e onde o cinto de segurança era obrigatório para se jogar, tornando a experiência gratificante e realista. Contudo, onde Afterburner brilhava, era na facilidade com que qualquer pessoa se adaptava aos seus controles simplificados. Com o sucesso alcançado por Afterburner, este não tardou a ter uma sequela que trazia o melhor do jogo original. Afterburner 2 tornou-se rapidamente um dos melhores jogos de aviões de sempre, com vários melhoramentos, pequenos tweaks, com uma banda sonora um pouco diferente do original, a inclusão de reabastecimento aéreo e em terra firme, juntamente com mais inimigos e habilidades para a missa de uma forma mais frequente, fizeram desta sequela um sucesso da SEGA que perdura ainda nos dias de hoje. É em 2006 que a SEGA lançou nas arcades Afterburner Climax, o que se tornaria um verdadeiro sucessor de Afterburner 2. Agora, totalmente em 3D e com gráficos que transparenciam todo o esplendor vivido em 87, Afterburner Climax trazia consigo todas as experiências vividas em títulos anteriores. A mesma ação, com centenas de inimigos para abater, e a mesma sensação de espanto que nos fez ficar colados ao ecrã, estavam de volta. Com a SEGA a fazer poucas alterações à jogabilidade neste Afterburner Climax, este apenas introduziu um novo sistema chamado Climax à série e consistia no slowdown da ação frenética do jogo, por forma a podermos fixar grandes quantias de alvos e, ao mesmo tempo, lançar uma chuva de mísseis cavateria aos alvos fixados. Hoje em dia, podemos encontrar Afterburner Climax em qualquer consola de nova geração através de download digital, o que prova que às vezes não é preciso mexer muito na fórmula para revitalizar uma série. Nunca te aconteceu ver um filme que estavas à espera que fosse muito bom, mas que te ilude? Pois, também há disso nos videojogos. E foi o que aconteceu ao Daniel com a análise de Nier, certo? Enfim, não é que o jogo seja mau, mas andar sem quando podia andar a 240. Nier tem lugar no futuro e segue a história de Nier, um guerreiro instalado numa aldeia que ajuda em troca de dinheiro que gasta na tentativa de curar a doença da sua filha Iona. A certa altura, Iona acredita que se irá curar num templo perto da aldeia. Mas é uma armadilha e ela acaba prisioneira dos Shades, os maus da fita. Logo, Nier encontra uma entidade chamada Grimor Vice, que o enche de superpoderes e parte para massacrar essa jantelha. Pelo caminho, encontra Emil, um rapaz que consegue trificar quem o olha nos olhos, e uma hermafrodita chamada Kainé, que diz muitos palavrões. O problema de Nier qual é? É que mistura demasiados estilos de jogo num só. Tem exploração em plataformas, combate e também a vertente RPG, que aumenta vencendo inimigos. O combate lembra o God of War, mas muito menos explorado. Existe ao recurso grande e progressivo a magias cada vez mais espetaculares. A favor estão também os diálogos entre as personagens durante a aventura. Ajudam a vender o estranho universo de Nier. A música épica está bem conseguida e as vozes, particularmente a do Grimor Vice, estão na murcha. E quanto ao grafismo, bem, não se resolve. Nier parece ter sido feito na geração anterior, o que é uma pena. Pois se estivéssemos nesse tempo, seria considerado maravilhoso. As personagens também não estão idênticas. Umas se iram bem, outras parecem que se iram do avesso. O problema é que uma destas é mesmo o próprio Nier. E pronto, como Nier quer ser muita coisa ao mesmo tempo, acaba por não conseguir ser excelente em nada. Havia ali ideias para causar sensação. É mesmo uma pena. Então, qual é o veredito? Não compre já, espera que o preço baixe. Entretanto, lembra-te, os primeiros God of War também não agradaram a muita gente. Quem sabe se um dia não estaremos aqui a gabar uma sequela de Nier? Para saber mais, vai a mygames.pt Direitinho ao assunto, só digo que agora começa o Top Potting. Tu já sabes que isso normalmente significa ou um passatempo, ou generosos prémios, ou jogos 5 estrelas para o teu telemóvel. Esta semana, em primeiro lugar, o Top Potting destaca o Iron Man 2. Para fazer download a partir de qualquer rede, basta mandar um SMS com o código IRON para o número 1293. E assim se transforma um telemóvel normal numa console de bolo. A febre do Mundial já é uma realidade, mas as emoções no próprio campo, essas só vão ser sentidas por alguns privilegiados. No entanto, para ter a verdadeira sensação de estar a jogar para ganhar algo muito valioso, eu sugiro-te os matraquilhos. Sim, porque há matraquilhos e depois há o Web Soccer Cup, o campeonato do mundo de matraquilhos virtual, que se realizou e terminou na semana passada. Em mygames.pt podes ficar a conhecer os vencedores desse torneio e para além de ter terminado o torneio, podes continuar a desafiar os teus amigos. Ainda não chega de mim, Nus? Então vai a mygames.pt porque estamos a oferecer 3 Super Street Fighter 4. O futebol tomou conta realmente das audiências e o mygames.pt está a entrar na onda. E depois desta semana termos destacado o 2010 FIFA World Cup South Africa, na nossa análise, está na hora de deixar para o treinador do PES 2011. É um daqueles jogos. Por isso, os jogos que tu queres estão aqui no My Games. E depois, os jogos que tu queres estão aqui no My Games. E depois, os jogos que tu queres estão aqui no My Games. E depois, os jogos que tu queres estão aqui no My Games.